Oi pessoal, vocês não vieram aqui para o Rock in Rio, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Cara, aqui é massa demais, show de bola, poderoso, heavy metal, muito bom. Se vocês não vieram, o próximo que tiveram, poxa, pode vir. Eu vi só, mas olha, me encontrou a galera aqui, massa de Goiás aqui, show de bola. Rock in Rio, massa, pode vir a próxima vez, que vocês vão se arrepender. Uhul!